Fala, fala galera, é moçada do canal, Carrascão e Jubão, estamos indo lá nas cevas, já que é subir aqui essa parte aqui, é uma das partes mais cansativas viu, ainda mais que a gente está levando milho, xerém, para abastecer a ceva, então, cada mochila aqui deve ter uns 10 a 15 quilos, porque a gente leva água também né, é bastante pesado, aí traz uma, jureti, duas, mas é bom, que vale a aventura né Carrascão, se for ver a maneira do trabalho, da viagem, das despesas, se for ver dessa maneira não vale a pena não, mas a gente sabe que a gente gosta né, já tem uns guariba, macaco guariba cantando lá para cima, e esse começa cedo viu, a jureti chega cedo, galera, pedi o like, quem não é inscrito aí, inscreve no canal, Carrascão vai estar gravando tudo lá né Carrascão, Carrascão trouxe a bate-bucha hoje, a última vez que ele veio, era para ele ter levado 4 jureti, e acertou todos os 4 tiros, mas só 2, que ele conseguiu encontrar né, então, está levando a bate-bucha aí para garantir a viagem de hoje, galera, o vídeo não fica muito longo, acompanha a aventura aí viu, chegando lá, a gente volta para gravar para vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 meus amigos que Deus possa abençoar vocês viu e aí até a nossa próxima aventura se Deus quiser abençoar vocês